Agora nesse vídeo nós vamos falar aí sobre os mapas mentais, mas é um vídeo onde nós vamos fazer uma apresentação bem breve com relação ao que? Com relação a como construir esses mapas mentais. Eu acredito assim, com relação ao uso dele em sala de aula, ele é extremamente importante justamente porque o aluno vai procurar alguma alternativa para poder trazer para a sala de aula algumas dúvidas que ele tem ali e consiga estabelecer a conexão com o que ele viu ali em casa dentro da sala de aula. Então, a ideia de construir o mapa, como fazer isso? Primeiro, você vai partir ali de uma ideia central, então essa ideia central ele pode ali colocar como conceito base do que ele está estudando, do que ele está vendo ali no vídeo que foi proposto para ele, para ele poder assistir, alguma coisa do tipo. Exemplo, eu vou trabalhar com função do primeiro grau, então a ideia central seria o que? Função do primeiro grau. A partir daí, ele vai fazer com que essa ideia central tenha o que? As ideias organizadoras amarradas ao conteúdo. Então, por exemplo, na condição de uma função do primeiro grau ele pode amarrar algumas coisas ali, por exemplo, inclinação, pode colocar até o gráfico mesmo mostrando se a função é crescente ou decrescente. Então, observa que cada um desses neurônios aí, ele vai poder fazer o que? Amarração com relação ao que ele está propondo ali em termos da ideia central. E um detalhe importante aqui, vale salientar o seguinte, toda vez que ele fazer a inserção disso, ele procurar sempre uma imagem, porque a ideia do mapa mental é exatamente essa, é ele relacionar o conteúdo através de uma imagem, para ele poder lembrar disso daí de uma maneira mais fácil, mais simples. Claro que ele pode escrever texto, ninguém está falando para ele não escrever texto, ele pode escrever texto, mas ele sempre procurar uma imagem e ser bem colorido mesmo, cada um dos neurônios que ele propôs aí, ele fazer uma condição diferente, tá? E o conceito aí com relação a essa parte é o que? Ele parte de um tópico central, que seria a ideia base. Nessa ideia base, ele vai ter ali um tópico, que seria o segundo nível, né? Um tópico filho, vamos dizer assim. A partir de um tópico filho, ele teria o que? Um tópico neto, né? Um subtópico do tópico filho. Com isso, ele vai fazendo o que? Ele pode fazer várias amarrações entre os neurônios e saber exatamente como isso daqui se comunica. Tem um módulo que trata as ferramentas tecnológicas, que ensina, eu ensino a fazer mapas mentais utilizando as ferramentas tecnológicas. E tem um módulo dos exemplos. No módulo dos exemplos, eu vou colocar alguns exemplos que eu utilizei para poder construir alguns conceitos com os alunos, que vai servir para vocês poderem ter ali uma ideia de como fazer isso com os seus alunos também. Tá legal? Tchau.